Quem tem que era boa é outra coisa e aqui que nem nós, aqui a gente é bem sofrido porque não tinha pasto nenhum e a gente tá conseguindo gastar... Bom dia pessoal, tudo bem? A gente tá aqui em Planalto, Paraná, onde a gente tem o treinamento da técnica Mônica Bach e hoje a gente vai conhecer a história de mais uma família. Como a gente pode ver aqui atrás, a gente tem uma picareta. Eu acho que na vida quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. E a ideia do nosso canal é mostrar que existe formas de se trabalhar independente do tamanho da propriedade. Assim como a gente já tem projetos, a gente começa às vezes com 130 hectares, 200 hectares nos produtores particulares, aqui em Planalto com a técnica Mônica Bach a gente tem propriedades com áreas um pouquinho menor, independente do tamanho de área. O que é mais importante? São famílias querendo fazer a diferença. E eu não podia deixar de mostrar esse vídeo no canal, porque aqui a gente tem famílias fazendo a diferença. A gente olha esse pasto aqui atrás. Isso aqui tá sendo plantado por mudas. E aqui é uma área que tem bastante pedra e tá sendo feito aqui na picareta, muda-muda. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho mais com a família. Bom, meu bom dia. Meu nome é Lili. Meu é Gustavo. E estamos aqui na Lida. Sofrido, mas graças a Deus estamos conseguindo a custa de picão. Uma terra dobrada, pedregosa, mas estamos indo. Estamos na luta. E aqui dá pra gente ver que tem uma braquiária lá no fundo do vídeo. O que foi feito pra vocês terem aquela braquiária lá no fundo? Essa braquiária era dessa forma? Foi melhorada? Não. Foi com a ajuda da Mônica. A gente tava já em desespero, porque as vacas não tinham o que comer. A Mônica veio, deu uma auxiliada e a gente adubou, passou a alvéia e veio embora daí. Tá muito boa. Muito boa mesmo. Tá na altura... Se tivesse... A altura residual dela tá muito boa, ali na casa dos 20 centímetros. Ela tá bem fechada. É só questão de a gente ter um pouquinho mais de umidade pra gente ter mais pastagem. E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, implantando o curumim e curumi e lá atrás fazendo o replantio do paredão, tá perfeito. Acho que mesmo em épocas de seca como essa, é possível a gente tá construindo uma base pra uma propriedade melhor. Eu acho que vale muito a pena esse trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns. Porque assim, a gente faz aí 18 anos que a gente tá no campo formando pastagem. E poucos produtores teriam e têm essa vontade. E a ideia do canal é mostrar como que é possível de uma área que tinha praticamente um gramão, que não era utilizado, vocês estão conseguindo transformar aos pouquinhos as propriedades. E os primeiros anos, os primeiros 2, 3, 4 anos é o período mais difícil. Por quê? É onde tem que ser construído uma base na propriedade. E a construção dessa base não é fácil, não é simples. Mas é possível. Então, meus parabéns pra vocês. Obrigada. E que mensagem vocês poderiam passar pros produtores, que às vezes tem até uma área plana, sem dificuldade, e às vezes tá faltando aquele incentivo. Ou vai lá, faz. Que mensagem você poderia dar pros produtores? A minha mensagem é que eles seguissem em frente, que não desistissem, né? Porque quem tem que ter a boa é outra coisa. E aqui, que nem nós, aqui a gente é bem sofrido, porque não tinha pasto nenhum e a gente tá conseguindo, graças a Deus, com o apoio da Mônica, com a Juliana, agora aqui junto. Então, que não desanimem. Porque mesmo com picão dá pra seguir em frente. Ah, que joia. Então, meus parabéns. E pros produtores que tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo, não desistem. Procurem uma orientação. Tem como a gente organizar as propriedades. Não é fácil? Não. Longe de ser fácil. Mas, é possível, né? Dá pra gente construir uma propriedade organizada em base de alimentação. E assim vocês vão estar mudando aos poucos a história da vida de vocês. Um forte abraço a todos e até uma próxima.